E olha só, pessoal, mais apreensões de drogas no Oeste Paulista, viu? Ontem teve aquela mega apreensão e hoje a polícia apreendeu 300 quilos de maconha na rodovia Assis-Chateaubriand, em Pirapózinho. Rubens Nakato, ao vivo de Pirapózinho, conversa com a gente. Nakato, explica pra gente em detalhes como é que foi essa aí a apreensão durante a madrugada. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a polícia rodoviária fazia fiscalização de rotina na rodovia quando a caminhonete passou, uma caminhonete com placas de Piracicaba passou. A polícia deu, então, sinal de parada. Essa caminhonete desobedeceu. Começou, então, uma pequena fuga e poucos quilômetros depois, o motorista da caminhonete conseguiu encostar a caminhonete nas margens da rodovia Assis-Chateaubriand e fugiu em meio a um canavial. A polícia parou, então, pra vistoriar a caminhonete e acabou encontrando, no interior do veículo, mais de 300 quilos de maconha. Toda essa ocorrência, essa apreensão, veio aqui pra delegacia de Pirapózinho, onde a gente tá ao vivo agora, onde foi apresentada também, já está a droga aqui, a caminhonete também. E a informação da polícia civil começou a fazer uma pequena investigação também, preliminar sobre esse tráfico de drogas, né? É que essa caminhonete é um produto de furto em Olímpia e a placa dela também seria clonada, viu, Casagrande? Detalhe, como você disse, Casagrande, um pouquinho antes de me chamar, essa questão de ontem teve uma grande apreensão, hoje também, essas apreensões de drogas nas rodovias aqui da região são constantes, o que torna a nossa região, portanto, uma rota do tráfico, né? É isso que eu falo agora com o doutor Marcelo. Doutor, o que a polícia tem investigado, o que a polícia tem descoberto aí nesses casos, nessa rota, né, que o pessoal usa muito aí pra fazer o transporte dessas drogas? Bom dia. Bom dia. A rodovia que passa aqui no município de Pirapózinho é uma rota utilizada para transporte de droga, que geralmente vem do Paraguai e tem como destino São Paulo, capital. Na grande maioria das vezes, nós provamos a origem estrangeira dessa droga que configura o tráfico internacional e por isso, durante todo esse trajeto, há muita fiscalização e grandes apreensões e prisões. O doutor falou também nessa questão das fiscalizações em todo o trajeto, não só aqui na Cicha Tobré, mas também na Raposo Tavar, enfim, nas rodovias da região. É por isso mesmo que a polícia intensifica essas operações, porque tem pegado mesmo uma grande quantidade de drogas, né, doutor? Exato. A fiscalização é constante e praticamente todo dia nós temos notícias de apreensões e prisões. Doutor, as pessoas também podem denunciar nesse caso para ajudar a polícia, né? Sim, ajuda muito. Nos ajuda muito as informações que recebemos, então, quem tiver, é importante que nos procure e passe que a identidade sempre será resguardada e nunca será exposta pela polícia. Tá certo, doutor. Obrigado pelas suas informações, pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado. Bom dia para você. Nakato falando ao vivo de Pirapózinho. Obrigado. Obrigado.